Olá, meu nome é Nair Rabelo, eu sou jornalista aqui na Universidade de Brasília e eu também sou estudante do Programa de Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Eu estou fazendo o mestrado. Hoje nós estamos em uma nova edição do Programa Diálogos da UNB TV e nós estamos como convidada a professora Lola Aronovitch da Universidade Federal de Ceará. A professora está aqui na UNBO essa semana para participar de um colóquio de análise do discurso promovido pelo Instituto de Letras da UNB. E o tema hoje da nossa conversa vai ser ativismo feminista na internet. Professora, o seu blog, Escreva Lola, Escreva, completou 10 anos esse ano, né? Como é que você avalia o debate feminista na blogosfera? Bom, olá, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. Muita coisa tem mudado nesses últimos 10 anos, né? Eu vejo assim por mim. No começo, por exemplo, quando eu fazia posts, né? E eu tinha que ilustrar os posts, eu pegava muitos posts, muitas imagens em inglês, né? De manifestações nos Estados Unidos, né? Em países da Europa e tal. E hoje em dia não. Hoje em dia tem, assim, tem muitas imagens, né? De acontecimentos aqui no Brasil. Tem muitos memes, muitas coisas, assim. Então, a imagem não falta sendo produzida aqui no Brasil. Então, obviamente, né? Não é que o feminismo foi inventado no Brasil, nem mesmo na blogosfera nos últimos 10 anos. Não é nada disso. Mas eu vejo um crescimento, né? Claro, os blogs em si, eles... O tempo dos blogs já passou, né? Então, o meu blog, a popularidade, o auge de popularidade do meu blog já tem 5 anos, né? Já... Hoje em dia, o pessoal tá em outras mídias. Até os posts longos ficaram até pejorativos, né? Quer dizer, receberam o nome de textão. Então, eu não gosto... Eu, particularmente, não gosto disso, porque eu gosto de posts longos. Eu escrevo posts longos. E eu não tenho muita vontade de migrar pra um vlog, por exemplo, né? Mas você vê que tem cada vez mais meninas jovens, né? Falando de feminismo. Já é uma coisa muito mais ampla, né? Muito mais aceita pelas meninas, eu acho, né? Pelas mulheres em geral. A gente dita o debate muitas vezes. A gente tem muita força. Isso é muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Mas eu acho que a gente tem muita força, sinceramente. Eu acho que a gente foi... Nós, feministas, na blogosfera, assim, na internet, mulheres em geral, acho que a gente foi determinante nas eleições de 2014, sinceramente, né? Porque foi muito... Foi por uma margem muito pequena que a Dilma ganhou do Aécio, né? E a gente foi... A gente realmente foi nessa tecla de... Quer dizer, eu resumi o negócio como o duelo, né? Entre o homem honrado, o homem de bem, como ele mesmo se definia contra a Leviana. Que foi como ele a chamou. E quando ele começou a perder muitos votos entre as mulheres, particularmente por causa dessa palavra. Já tem estudos mostrando isso, né? Então, a gente deu amplitude a essa voz, né? A esse descontentamento de como o Aécio tratava as mulheres. Lola, assim, tem as suas seguidoras do blog, né? Que comentam e tudo interagem contigo também no seu perfil do Twitter. Mas como é que você e as outras feministas da blogosfera, da internet, né? Como é que vocês conseguem avaliar o impacto? Vocês estão ditando o debate também, né? Vocês estão participando ativamente do debate. Como é que vocês percebem isso? É, eu não sou nem a pessoa adequada para falar, porque eu não estou no Facebook, por exemplo, né? Nem no Instagram, nem nada disso. Então, tem muitas coisas que acontecem lá. E eu só fico sabendo dois dias depois, três dias depois, né? Eu estou no Twitter. E no Twitter eu avalio bem, né? Então, eu vejo o que está nos tendo em topics. Muitas vezes eu recebo notificações, né? DMs, por exemplo, de outros feministas falando, olha, por favor, não esquece, vai ter um twitaço, né? Sobre essas audiências do... Sobre a legalização do aborto e tal, principalmente na sexta e na segunda, né? Então, vamos movimentar isso. Então, a gente se comunica, né? Muitas vezes entre si e coisas que a gente não... Tem coisas que saem na grande mídia, de repente eu não vou ver. Então, sempre tem alguém que manda isso para mim, né? O próprio caso da Débora Diniz, né? Não é que eu fiquei sabendo de primeira mão, né? Eu fiquei sabendo primeiro quando mandaram algumas matérias que tinham saído na mídia. E depois que eu falei com ela. Pois é, a Débora Diniz é uma professora aqui da universidade, né? E ela está sendo ameaçada por causa da defesa dela do aborto, né? E, assim, isso que eu queria conversar contigo, assim, sobre o discurso de ódio, né? Porque você é um alvo de discurso de ódio há anos, tanto que saiu a Leilola esse ano, né? Como é que é isso? Como é que é conviver com isso? Bom, no caso da Débora, foi uma coisa que a mídia exagerou. A mídia realmente não, eu não entendo muito bem porque eu acho que a Débora também não entendeu, por que que transformaram essa notícia numa coisa tão grande, assim, foi muito exagerado, sabe? Foi, noticiaram que ela tinha saído do país por causa disso, por causa das mensagens de ódio, das ameaças. Chegaram a noticiar que a polícia, a própria polícia recomendou que ela saísse do país ou saísse de Brasília, que não tinha o que fazer, enquanto não foi essa a realidade, né? Ela, assim que eu falei com ela, né? Ela me contou que ela foi muito bem atendida na delegacia, na DEAM, né? Da Delegacia Especial da Mulher. E agora saiu, não é que a polícia falou que não vai fazer nada. Tanto fez, né? Que muito rapidamente, acho que em uma semana, chegou aos criminosos, né? Há dois, duas pessoas, né? Dois homens, um aqui da Ceilândia, né? E outro de São José dos Pinhais, no Paraná. E aí, para mim, o mais interessante foi justamente que essa pessoa do Paraná tem ligações com uma quadrilha misógina e neonazista que me persegue faz anos. Então, é a mesma quadrilha, né? A gente já desconfiava disso, mas foi uma comprovação, né? Então, é muito ruim lidar com isso, mas infelizmente, e é ruim a gente falar isso, mas a gente se adapta. A gente aprende a conviver com isso. Faz parte do... Não deveria ser, né? Obviamente, não deveria ser. A gente deveria ter toda a liberdade de se pronunciar, né? Em defender a legalização do aborto e o que quiser, né? Sem receber ameaça de morte. Mas, faz parte do ativismo. Quer dizer, assim que você tiver uma voz, né? Um canal, não precisa ser um blog necessariamente, mas uma página no Facebook, qualquer coisa assim, que fica um pouquinho maior e que fala de ativismo negro, ativismo feminista, ativismo LGBT, ativismo de aceitação do corpo, por exemplo, qualquer coisa assim, você vai ter os seus haters, né? Mas, hater é uma coisa. Hater é... Hater é... Sei lá, o cara que vem a gente chamar de feia, boba, chata, que eu chamo de quarta série B, né? Porque eu acho que a quarta série A é mais inteligente também, que quando a pessoa vai para a quinta série, ela abandona esses insultos, né? Mas não na internet. Na internet, esses insultos duram para sempre, né? Mas, então, isso aí não me afeta em nada. Esse tipo de... Me chamar de gorda, eu sou gorda, dane-se, né? Então, isso aí não me afeta em absolutamente nada. Mas, ameaça de morte e de estupro e de atentado à bomba e coisas assim é diferente, né? Então, essas coisas são ameaças também a meu marido, né? A minha mãe, que é uma senhora de 83 anos, né? Isso perturba um pouco. Mas já faz tanto tempo para mim, né? Faz uns sete anos, pelo menos, que eu convivo com esse tipo de ameaças de morte que a gente se acostuma, realmente, né? Não tem muito o que fazer, né? Quer dizer, o que tem para fazer, eu estou fazendo, né? É não me calar, né? Porque eu acho que se você se cala, eles ganham, né? Porque é isso que eles querem, eles querem te silenciar e denunciar. Eu acho que tem que denunciar, né? Então, eu tenho denunciado essa quadrilha faz sete anos, né? Por aí. Então, eu fiz 11 BOs, né? 11 boletistas de ocorrência. Foi muito difícil, inclusive, saber onde fazer o BO. Porque, pelo menos no Ceará, não tem delegacia de crimes cibernéticos. Em muitos estados do Brasil, tem. Mas, ainda assim, não é uma delegacia... É uma delegacia, desculpa dizer, né? Mas um pouco mais patrimonial. Que ainda está lidando muito com fraude de cartão de crédito, sabe? Fraude de senha, essas coisas. Que não estão dizendo que não são importantes. Óbvio que são, mas você tem todo um nicho, né? Que é ataques misóginos contra mulheres e contra negros e contra LGBT e tal. E as delegacias de crimes misóginos, de crimes cibernéticos em outros estados, ainda não está muito antenada, eu acho, para esse problema. Então, mas no Ceará não tem nem essa delegacia. Então, não era uma opção. A delegacia, a polícia civil, eu fiz a maior parte dos BOs na polícia civil. Mas, ela não se interessa muito por isso. Não é bem... Porque você precisa de uma estrutura particular para lidar com isso. Afinal, a maior parte das pessoas que atacam são anônimas. Os blogs e chans, que são fóruns anônimos deles, são hospedados na Malásia, por exemplo. Então, não é uma coisa que eu consigo decifrar. E também não é qualquer policial, qualquer polícia. Aí, a delegacia da mulher também não... A delegacia da mulher em Fortaleza, no Ceará pelo menos, ela está sobrecarregada. Só lida com casos de violência doméstica. Mais nada. Então, a primeira coisa que eu chegava para falar com a Escrivã, para fazer o BO, a delegacia da mulher, já tinha que negociar. Porque a primeira coisa era quem é o autor das ameaças. O que ele é seu? Eu falei, não é nada, eu não conheço. Quer dizer, eu sei quem é. Mas, eu nunca vi pessoalmente, nunca falei com ele. Ela falou, então, não tem como fazer aqui. Então, a gente, eu fiz parte, eu faço parte agora, eu acho, porque voltou, de um programa de proteção aos defensores de direitos humanos. A Débora Diniz também está nesse programa. Que é um programa muito bom, um programa federal e também estadual, que dá um pouco de ajuda, não é proteção policial, não é segurança, nada disso. Mas, dá um pouco de ajuda jurídica. Então, muitas vezes que eu tive que pela delegacia, foi um advogado, advogada comigo. Então, isso é importante para mim. Mas, esse programa teve que ir atrás, falar com o secretário de segurança do Estado do Ceará, para que ele falasse, olha, qual delegacia vai ouvir o caso dela? É um negócio muito novo, né? Tipo, você também acompanhou o crescimento do blog, o crescimento e também a redução da relevância da blogosfera, que agora outras mídias estão um pouco mais relevantes na internet. Mas, também, crime cibernético é um negócio novo, né? Que a gente está aprendendo a tratar, né? Pois é, e as polícias ainda não sabem lidar com isso, né? Eu sempre cito um dado que eu acho muito interessante e... Eu sei que é um dado regional, mas eu tenho certeza que é nacional, né? Então, que é a delegada da Delegacia da Mulher de Santos. E ela fez um levantamento naquela delegacia dela e ela chegou à conclusão que 30% de todos os casos que chegam àquela delegacia são crimes cibernéticos já. Caramba! 30%, né? Tem certeza que no resto do país não é diferente. Afinal, a internet é uma ótima ferramenta, né? Para um monte de coisas, inclusive para o ativismo, mas também é uma ótima ferramenta para você atacar mulheres, né? Que já são atacadas fora da internet, vão ser atacadas com maior velocidade e potência, né? Do que... Porque aí você tem o anonimato e tudo mais. Então, a gente ainda não sabe lidar, as polícias não sabem lidar. Por isso que foi tão importante a Lei Lola, né? Que foi uma iniciativa da deputada federal do PT do Ceará, Luiziana e Lins, que eu só conheci depois também, né? Eu não conhecia. E ela, justamente, se baseando nesse meu caso e na dificuldade que eu tive para aonde denunciar, porque a gente demorou cinco anos, quatro anos e meio, para eu conseguir abrir um inquérito. Mesmo com 11 BOs, finalmente a Delegacia da Mulher abriu o inquérito, cinco horas de depoimento lá, né? E imediatamente passou para a Polícia Federal, porque não tinha estrutura para investigar essas coisas, né? Então, a Lei Lola, a iniciativa da deputada federal, ela simplesmente atribui à Polícia Federal a investigação desses crimes cibernéticos, né? Crimes contra mulheres na internet. Então, é uma lei importante, porque a gente realmente não tinha proteção nenhuma. Eu tenho e-mails de um diretor da Polícia Federal dizendo que, não, eles não iam investigar crimes contra mulheres na internet, porque eles só investigavam crimes em que o Brasil era signatário internacional, como racismo e pornografia infantil, né? Então, é, pelo filia. E aí você fica, pô, mas o Brasil não é signatário internacional de nenhuma lei, assim, que proíbe violência contra a mulher, né? Mas, então, então, essa lei é importante por trazer até, pra trazer a palavra misoginia pra dentro da lei. E é uma coisa que a gente precisa fazer, eu acho, que é criminalizar a misoginia. E acho que a gente tá no crescente, né? Porque a gente já tem o crime de feminicídio, né? Que é correlato, que a gente tá começando a falar sobre isso, e agora a coisa da gente realmente começar a falar de misoginia e criminalizar a misoginia. Mas, assim, você comentou de que a Débora, você achou que a mídia talvez fez um estardalhaço, assim. Mas você acha que não foi uma resposta, assim, à lei Lola? E também, assim, diferente de você, ficou cinco anos tentando abrir um inquérito, né? A Débora, o quê? Acho que em três semanas, né? A Polícia Federal chegou no pessoal e já prendeu. É, eu achei excelente a resposta da polícia, né? Foi, é assim que tem que ser, né? Quer dizer, então, acho que foi ótimo. A gente ainda tá, é uma lei realmente nova, né? Que foi, primeiro que foi aprovada em tempo recorde, o que é muito significativo, né? Que mostra realmente como a lei era importante, como havia uma necessidade de criar uma lei dessa, né? Porque acho que foi aprovada em menos de dois anos. Isso daí na Câmara dos Deputados é nada, né? E também eu acho interessante mencionar que mostra essas estratégias das deputadas federais, que são tão poucas, né? Que é menos de 10% do Congresso, pra aprovar leis que favorecem as mulheres. Então, elas se valem de datas especiais, né? Então, ela conseguiu aprovar, conseguiu passar essa lei na Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado, que são os 16 dias de ativismo, né? De combate à violência contra a mulher. E aí aprovar no Senado na semana do 8 de março. Caramba, que aí é bem relevante, né? Exatamente. Fica feio não votar, né? E aí também, com a lei sendo aprovada por unanimidade no Congresso, o nosso presidente, que é autor de tantos retrocessos, né? Ele não teve também como vetar. Então, é importante também dizer isso. Porque, por mais que... Você mencionou que é um crescendo, né? E muitas vezes eu penso nisso também, como não tem volta. Mas a gente vê os retrocessos que a gente teve nesses últimos dois anos, e a gente vê que tem volta. Que a gente tem que continuar lutando, que nada é progressista, assim. Assim, não é automático, entende? Se a gente parar, eles tiram as nossas leis. Eles tiram tudo que a gente conquistou. Pois é. E em relação a esses 10 anos de blog que você está na internet, como é que você vê a evolução do ativismo feminista no Brasil, na internet? Na internet, bom, eu tenho sido parte disso daí. Eu... É como eu falei, né? Tem muitas vozes novas, né? Para mim, é maravilhoso, né? Porque você vê tanta gente que, na grande mídia, não teria nenhuma voz, né? E aí você vê mulheres negras, lésbicas, né? Meninas jovens, de 12 anos já, 13 anos, tendo uma voz na internet, né? Encontrando o seu espaço. Então, podendo falar dos problemas delas, das lutas delas, que muitas vezes não são as mesmas lutas, né? São parecidas, mas são diferentes. Então, isso é muito bom. A gente teve vários marcos, né? Dentro da internet, como... Precisamos falar de assédio, né? Isso daí foi... Então, chega de fio-fio, do chefe de Olga, né? Chega de fio-fio, né? Isso daí é muito importante, porque eu vejo uma mudança também, como eu sou bastante entrevistada também pela grande mídia, o que eu acho ótimo, né? Porque a gente não pode ver a grande mídia como inimiga também, né? Afinal, a grande mídia tem muitas jornalistas, mulheres, feministas, né? Então, para mim, não são inimigas. Mas a gente vê uma influência, sabe? Da internet na grande mídia também. Então, por exemplo, eu diria que, sei lá, até uns cinco anos atrás, seis anos atrás, você ainda tinha revistas femininas no Brasil que falavam dessa besteira de assédio sexual na rua como um elogio, né? Como terapia, sabe? Se você está se sentindo mal, com a autoestima baixa, visto uma roupa bem decotada e saia na rua, passa em frente a uma obra de construção, que aí você é melhor do que terapia, né? Então, você ainda tinha essas besteiras. Isso daí mudou, né? Hoje, a grande mídia, as revistas femininas, tratam o problema de assédio nas ruas como um problema, não como um elogio. Então, essa é uma mudança grande, eu acho que tem muita influência nossa, do nosso ativismo na internet. Então, Lola, tipo, esse período que você está aí, né? Que você é muito representativa, aliás, é um grande prazer estar conversando aqui contigo hoje. E eu acho que faz um trabalho muito relevante, você está aí ajudando a falar sobre o tema, a debater com pessoas, a falar mais. E, bem, a minha expectativa, assim, é que a gente consiga falar cada vez mais, né? Sobre essas pautas que são extremamente importantes, né? Não é à toa que a gente precisa de uma lei Lola, não é à toa que a gente precisa de uma lei de feminicídio, né? É um momento muito importante e é necessário a gente falar sobre isso. Lola, eu te agradeço muito pela presença aqui e a gente vai encerrando agora. E essa foi mais uma edição do programa Diálogos da NBTV. Meu nome é Nair Rabelo e tchau!